Música Uma das dificuldades dos alunos da rede pública é fazer uma comparação, relacionar o texto verbal com o texto não verbal, linguagem verbal e não verbal. E nesse projeto os alunos podem, durante todo o tempo, estar fazendo essa associação. Então é também para a gente, que tem essa sistemática desse trabalho, com foco também nessas avaliações externas, para a gente é enriquecedor porque fortalece esse nosso trabalho cotidiano aqui de língua portuguesa na escola. Porque o aluno está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, lendo e produzido, não tem coisa melhor. Ele conta a história de aventura, sabe? Você entra junto com ele na história, dá aquela certa vontade de você entrar naquele mundo ali, tentar passar junto com o Pedrinho. Como você viu, tem aluno que nunca tinha lido um livro inteiro. Eles tiveram um direcionamento, essa criticidade, desenvolvimento dentro da linguagem formal, escrita junto com a professora. E ao acompanhar esse processo, nós fizemos toda uma pesquisa do universo de Lobato. Porque, infelizmente, eles não conheciam muita coisa de Lobato ainda. Foi uma aventura para, como professora, mediar esses alunos nesse desafio da leitura aí. E, assim, eu fiquei surpresa com a capacidade que eles têm de filtrar as coisas. E, às vezes, nas salas de aula, eles não dão o retorno que deram aqui, nessa aula que nós tivemos, no que eu peguei, reuni todo o grupo, discutindo as histórias, até que eles encontraram um caminho para colocar aquele bonitinho no papel. Achei muito diferente do que a televisão passa. Tinha assistido, mas lido não. Conhecia só o básico, assim, quando eu era criança, eu sempre fui, via os teatros e tudo mais, mas nunca tinha me aprofundado, assim. Na leitura, eu viajei, assim, sabe? Consegui imaginar os personagens do evento diferente. Na televisão, eles falam assim, quase todo mundo criticando. Aí, Emília, nossa, ela fala demais, no caso. Ela fala mesmo, entendeu? Mas ela é bem... além de ser aventureira, eu achei ela muito inteligente. O vocabulário é bem diferente. Eu aprendi muitas palavras novas. É mais explícito todas as coisas. Tipo, o fato deles cheirarem o pó, mas no desenho, ele jogava o pó pra cima, assim. Tem algumas partes lá que eu fiquei impressionado com a história. Realmente, eu fiquei impressionado com a história. Por causa que quando eu lia esse significado com o Amael, com outros olhos. Quando eu era pequeno, eu lia, tipo, dando risada, vi as histórias, vi as aventuras. E quando eu li agora, eu olhei pro livro e fiquei, tipo, caraca, eu já li isso, mas eu me espantei, por um jeito que eu não foi. Algumas pessoas tinham falado que ele era racista. Eu não observei isso lá. No livro do Apontai, Mãe, que eu usou, tá só falando as fábulas e com relação com as histórias, tá? Agora, no meu inteiro, ele já explica a gente, né, as últimas dúvidas do Pedrinho, que elas até mostram a dúvida. E isso ajudou muito na leitura das fábulas. O Bato, pela sua escrita, ele se tratou de diversos assuntos, implicitamente, de uma forma mais divertida. Eu senti até, tipo, nossa, que eu ajudei. Ajudei quem tá, quem acha que o livro é ruim. Daí eu falo, não, depende de quem lê e de que olhar que a pessoa tem em seu texto, é bem diferente. Quando os alunos colocaram, levaram esse projeto pra dentro de casa, pra família, e como as meninas colocaram, ai, o meu pai, vou dar o livro pro meu pai e ele vai ler. Ou vou dar o livro pra minha mãe ou pra minha tia. Então, nós estamos atingindo pessoas que estão fora do universo escolar e que provavelmente, talvez, até nunca leram um livro, não tiveram essa oportunidade, esse incentivo. A dimensão que vocês estão, né, propondo alcançar com esse projeto e com pessoas que, talvez, nunca foram leitores e, talvez, nem teriam oportunidade, né, de desenvolver esse interesse pela leitura, se não através desse projeto. Essa foi, assim, de tudo que nós fechamos hoje, foi a parte que mais me tocou. Sabe, essa responsabilidade que nós estamos tendo de passar esse compromisso pra que esses meninos levem pra dentro de casa, pra família. Foi uma tacada de gênio esse projeto de vocês. Música 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 Música